Música Alô amigos do programa Conexão RN TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte Estamos começando o primeiro programa de 2015 para esse sábado, primeiro sábado do ano novo Que o 70 de 2014 é realmente feliz, com muita alegria, com muitas felicidades E o nosso programa hoje é especial, vamos discutir um pouquinho de Caicó Conversando com o prefeito de Caicó, Roberto Germano, que recebe o nosso programa nesses primeiros dias de 2015 Para bater um papo não só sobre administração, mas um pouco também da pessoa, do cidadão, Roberto Germano Prefeito de Caicó, que foi vereador também em Caicó, que foi presidente da Câmara Municipal também aqui da sala de Caicó E a gente vai conversar com ele inicialmente, Roberto, dizer que é um prazer tê-lo aqui no nosso primeiro programa de 2015 Que você tenha tido um 2014 com muita alegria, claro, entre os altos e baixos, que tem sido positivo também Boa tarde Boa tarde, Cardoso, boa tarde a vocês que fazem a TV União e os telespectadores Primeiro desejar um 2015 bem melhor do que foi 2014 Nós conseguimos algumas conquistas em 2014, mas 2014 realmente não foi um ano para que a gente possa comemorar muito Até por conta da questão da seca, que traz dificuldade para os nossos amigos do ano do campo Que depende mais do município, uma atuação maior do município com relação a levar, acudir o homem do campo Com cacimba, com água no carro-pipa, com construção de cisternas, com... enfim, com tudo aquilo que... Para dar uma garantia que esse homem permaneça no campo, né? Então não foi um ano tão fácil, mas se Deus quiser 2015 vai ser bem melhor Roberto Germano, quais foram os pontos positivos na sua administração no ano passado, em 2014 No tocante a obras, obras que melhoraram a vida das pessoas na cidade Olha, nós conseguimos, por exemplo, na saúde, nós estamos, já entregamos uma unidade de saúde no bairro Nova Caicó Estamos construindo seis novas unidades de saúde Estamos construindo uma UPA aqui no município de Caicó Conseguimos trazer o SAMU para a cidade de Caicó Conseguimos manter os plantões dos hospitais, o município, por grande parte, o município é bancando Que eu relaciono isso com uma grande obra, né? Que obra não é só aquela obra física, né? Então, principalmente dentro da saúde, nós conseguimos fazer com que esse volume de obra é bem grande Conseguimos construir um... concluir uma creche modelo aqui no município de Caicó Conseguimos fazer obras de pavimentação Então, com relação à obra, foi um ano, assim, muito bom, né? Aqui para o nosso município Prefeito, nós sabemos realmente que existem as críticas, existem também, claro, aí os elogios Como é que se absorve também as cobranças e críticas também Quando o povo exige algo do seu administrador? Ah, isso é normal, né? Ninguém, administrador nenhum, seja ele no município, no estado O país, federal, municipal ou estadual, ele vai conseguir fazer tudo aquilo que a população espera que faça, né? Então, mas nós procuramos fazer com que o plano de governo que foi vitorioso O plano de governo que nós apresentamos à população em 2010, 2012 Isso possa se tornar realidade É tanto que a gente procura sempre seguir aquele plano de governo que nós apresentamos à população É porque a população sempre quer mais, né? Mas nós estamos seguindo rigorosamente aquilo que a gente defendeu em praça pública Tentando melhorar a educação E na educação, garantindo o piso dos professores Coisa que era negada antigamente no município de Caicó Para você ter uma ideia, o município de Caicó Os professores ficaram 15 meses sem receber o piso Então, logo que nós assumimos, nós garantimos o piso no ano passado Garantimos esse ano, o ano 2013, 2014 Se Deus quiser, em 2015 também, o piso dos professores Pagando em dia os servidores municipais Coisa que em 2014 não foi fácil Poucos municípios do estado do Rio Grande do Norte e até do Brasil Estão com o salário plenamente em dia Às vezes você deixa os carros comissionados para pagar no mês seguinte, no dia 10 Deixo uma parte para pagar no dia 10 ou no começo do mês E graças a Deus a gente pagou dentro do mês Pagamos o 13º salário aos servidores municipais Pagamos no mês de dezembro Então, chegamos ao final de 2014 Com todos os pagamentos em dia dos servidores municipais Como eu disse, nós levamos Demos condições Pelo menos tentamos manter o homem do campo na zona rural Acho que isso foi uma vitória A gente tem que comemorar Incentivamos a prática do esporte Dando apoio ao esporte da nossa cidade Mantivemos o carnaval de Caicó Mesmo com a questão da falta d'água Mas fizemos uma campanha junto com a Caerne Que a pessoa entendeu E vai ser assim de novo esse ano, 2015 As pessoas entendendo que tem que economizar água E que tem que ter o carnaval Às vezes as pessoas dizem Mas vai fazer carnaval E a questão da água Então, a gente Desde que eu era criança A gente já ouviu falar A gente tem que aprender a conviver com a seca Então, a gente tem que conviver com a seca Se tem pouca água A gente vai ter que conviver com pouca água Então, eu acho que isso é uma coisa Que a gente tem que Realmente tem que aprender a conviver com a seca Então, a gente não pode Sendo assim, a gente ia acabar o carnaval Ia acabar a festa de Santana Ia acabar a festa do Rosário Ia acabar a economia do município Porque está faltando água E não está faltando água A Caerne vai oferecer a mesma quantidade de água Então, eu acho que são vitórias Que a gente tem que comemorar Com relação ao ano de 2014 Estamos conversando com Roberto Germano Ele é prefeito Aqui da cidade de Caicó Região Ceridó do Rio Grande do Norte Para você que nos assiste agora Pela TCM Mossoró TV Acabo, Corrais Novos E também Cabo Telecom Natal, abraço a Natal Que nos assiste neste momento O intervalo é rápido Eu volto na sequência Perguntando a Roberto Germano Por que ele resolveu entrar na política O que incentivou a pessoa Do cidadão Roberto Germano A entrar na política em Caicó Em instantes após o intervalo Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Rádio Com Falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar Há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há sete anos no mercado Ok, no segmento de rádio comunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Olá gente, estou de volta mais uma vez na Casa Bela e Mara Mansa Para mostrar as grandes novidades E dessa vez é a Cama Box Eval Por quê? Porque é ano novo, cama nova Cama que chegou da Eval de 1,38m Como vocês podem ver aqui Cama Eval de 1,58m Top de linha Essa aqui é a Queen E essa cama aqui é a mais cobiçada do momento É de 1,93m Que chama a King, King Size Molas ensacadas individualmente Da marca Eval, diretamente do Rio Grande do Sul Você só encontra na Casa Bela e Mara Mansa E essa que eu vou mostrar para vocês agora É a top de linha da Eval É a linha Palace Bambu Dos boxes Eval, direto do Rio Grande do Sul Para Casa Bela e Mara Mansa Com grande exclusividade Veja só que cama linda Essa daí que vocês estão vendo agora É a de 1,38m Que é a de casal normal universal Temos essa daqui também Que é do tamanho 1,58m Que chama a Queen Tamanho intermediário da Eval E para fechar A King Size Da Eval Palace Bambu Veja só que cama linda Essa cama vem com sistema de molas individuais Ou seja O esposo que mexe muito à noite A esposa não vai sentir A parte que é mexida Por quê? Porque são molas ensacadas individualmente Venha conferir E vocês só encontram na Casa Bela e Mara Mansa É de casa É da gente Alô meus amigos do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores Internautas também do nosso blog E o Wendel chega no final do ano E a V2Net tem muito o que comemorar do trabalho Realizado em 2014 É isso aí Cardoso Agora finalizando em 2014 Graças a Deus agradecer aos clientes A preferência, a fidelidade E com isso procuramos melhorar Mais de 50 cidades Do Rio Grande do Norte e Paraíba O Enio, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer? Pronto Ô Cardoso, hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo, todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui, olha só 3417 3837 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Finalizar e a mensagem que você deixa em nome da empresa E o Endo Essa empresa aqui em 2015 Vai completar 10 anos 10 anos de atendimento A internet 10 A internet mais veloz É aqui na sua V2Net Que mensagem você deixa aí em nome da empresa Para toda a grande rede de clientes Colaboradores Fornecedores Amigos Funcionários da empresa Olha Cardoso A família V2Net Agradece a cada um dos nossos clientes A preferência E acima de tudo A fidelidade E desejamos a todos Um feliz Natal E um ano repleto de realizações E convidamos você Que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir Né Os nossos planos A sede da gente é localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas Com os nossos representantes Para mais informações É só ligar Repetindo o número de contato Aí É o 3417 3837 E o 0800 281 3417 Que é gratuito Não esqueça Que o nosso site Tem todas essas informações E muito mais Que é o www.ov2net.com.br Só lembrando Que aqui a nossa internet É muito mais veloz Valeu Wendel Está aí a mensagem Aqui V2Net A sua internet É mais veloz Voltamos com o nosso programa Conexão REN Segunda parte do nosso programa Começando com o prefeito De Caicó Roberto Germano Roberto Falamos um pouco Da sua administração Vamos falar um pouco Da pessoa De Roberto Germano O que o levou A entrar na política Aqui na cidade de Caicó Como vereador Como presidente da câmara Como prefeito Eu acho que é o segundo mandato Já com esse E o que o que o levou a entrar na política E quem você teria se espelhado realmente Para poder seguir na carreira pública Olha, tudo começa na escola Eu não sei hoje Uma das coisas que eu lamento ter acabado Foram os grêmios estudantis Então a gente Então a gente Na escola O grêmio influenciava muito Você começava a participar Primeiro como líder de classe Depois você ia para disputar O grêmio E chegar na faculdade Diretório acadêmico Isso parece que você traz já na veia Essa questão política E comigo não foi diferente não A gente começou nos grêmios, escolares Aí depois Como foi para a faculdade Aí no diretório acadêmico E aí daí vem Aquela questão política A própria família Sempre envolvida Mesmo meu pai Sem nunca ter sido Ter um mandato Mas era muito envolvido Com a política Gostava E a gente desde pequeno Acompanhava E isso vai fazendo com que Você vá Vá tomando gosto Vá tomando gosto E vai conversando E no fim Aí vem a parte da política partidária E Interessante Quando eu fui candidato A primeira vez Foi assim quase Pela brincadeira Eu sou servidor público E na época Eu muito novo Os meus colegas servidores Começaram a dizer A gente tem que ter um representante Na câmara Vamos Tal Você podia ser candidato A vereador E eu levei assim Quase como uma brincadeira Naquela época Eu topo Eu topo Eu vou ser candidato A vereador Vai representar a categoria Tal Naquela época A gente estava criando O sindicato Dos servidores Municipais Já se falava Em criar o sindicato E a gente foi candidato A primeira vez E daí não parou mais Foi vereador E fomos presidente da câmara E assumimos a prefeitura Interinamente Em 40, 50 dias E dentro daquele período A gente conseguiu viabilizar Uma candidatura a prefeito Em 2000 Ganhou a eleição Na época era uma eleição Difícil Porque a gente enfrentou Vivaldo Costa Que tinha sido Deputado Estadual Deputado Federal Governador Prefeito Então Eu acho que Eu fui candidato Por acaso Porque na época Ninguém queria nem Enfrentar Vivaldo As pessoas Achavam que não tinha como Enfrentar Vivaldo Porque Vivaldo era um candidato Muito forte As pesquisas Mostravam que ele tinha Mais de 60% Tal E Então eu acho que Assim Vamos ver se aparece Algum maluco aí Que queira ser candidato E a gente Topou o desafio Fiz uma campanha Diferente Em Caicó Instalou um modelo novo De fé política Aqui em Caicó Que foi Como a gente não tinha Recurso Para fazer a campanha Então a gente foi Corpo a corpo E Batendo De porta em porta Conversando com a população Fazendo reuniões de bairro Fazendo Comícios Aquela questão toda E vai que a gente Ganhou a eleição Uma eleição Que quase Para muitos Era impossível Só quem acreditava No começo Era eu mesmo E a gente ganhou a eleição Foi prefeito E agora está de volta Mas por mais um mandato Aqui no município Caicó O que lhe deixa triste Na política Roberto Tendo em vista Que hoje Vivemos em uma situação A nível nacional De corrupção De desmandos Do dinheiro público No Brasil E Você como Prefeito Como político O que deixa realmente triste Na política Isso tudo Isso tudo É porque O pior é que Quero generalizar Se você Do vereador Ao presidente da república Olha assim e faz Não, é político É tudo ladrão É tudo coletivo E não é assim não E não é assim não Eu acho que Em toda profissão Existem os ruins E os bons Eu acho o seguinte Só em você Se propor A ser político Só em você Se propor A fazer Pela coletividade Se propor A administrar Um município A administrar Um país Um estado Não é todo mundo Que se propõe a isso não Porque você Quando você Se elege Aí você não tem mais tempo De estar com sua família A hora que você quer Você não tem mais lazer Você Porque é assim As pessoas acham Que a cor melhor do mundo Ah, é muito bom ser político E acham que Que todo político É corrupto Todo político É ladrão Que todo político Que faz falcatrua E não é assim não Eu graças a Deus Eu bato nos peitos Eu bato nos peitos Me orgulho De ser político Eu me orgulho De ser político E tenho certeza Que eu ando Por todos os cantos Do Brasil E as pessoas Podem ter certeza Que ali está passando Um político honesto Eu ando E digo muito Meus filhos Podem ter certeza Que jamais eles vão Ouvir de ninguém Que o Roberto Germano É desonesto Que é um político Desonesto Porque eu procuro fazer O máximo possível Para que a gente possa fazer O que manda a lei O que manda a lei Que faça a coisa Como deve ser feito E graças a Deus É tanto do Cardoso Que eu comecei a trabalhar Com 14 anos de idade No serviço público Eu fui secretário De município Eu fui presidente De câmara Eu fui prefeito Eu fui vereador Fui prefeito Sou prefeito Pela segunda vez E veja meu patrimônio Qual é Veja meu patrimônio Qual é Então Eu me orgulho De ser político Repito mais uma vez E me orgulho De exercer A função de político Com honestidade Com correção Vendo acima de tudo A população E querendo fazer o melhor Pela população Do meu município Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se Em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Rádio com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com atua No Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está há sete anos No mercado Ok? No segmento de Rádio Comunicação E também a parte De Sirene e Giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 Até dentro Do Rádio Amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Olá gente Estou de volta Mais uma vez Na Casa Bela Em Mara Mansa Para mostrar As grandes novidades E dessa vez É a cama box Erval Por quê? Porque é ano novo Cama nova Cama que chegou Da Erval De 1,38 Como vocês podem ver Aqui Cama Erval De 1,58 Top de linha Essa aqui é a Queen E essa cama aqui É a mais Combiçada do momento É de 1,93 Que chama a King King Size Molas ensacadas Individualmente Da marca Erval Diretamente do Rio Grande do Sul Você só encontra Na Casa Bela Em Mara Mansa E essa que vou mostrar Para vocês agora É a top de linha Da Erval É a linha Palace Bambu Dos boxes Erval Direto do Rio Grande do Sul Para Casa Bela Em Mara Mansa Com grande exclusividade Veja só que cama linda Essa daí Que vocês estão vendo agora É a de 1,88 Que é a de casal Normal Universal Temos essa daqui também Que é do tamanho 1,58 Que chama a Queen Tamanho intermediário Da Erval E para fechar A King Size Da Erval Palace Bambu Veja só que cama linda Essa cama Vem com sistema De molas individuais Ou seja O esposo Que mexe muito A noite A esposa não vai sentir A parte que é mexida Por quê? Porque são molas E sacadas individualmente Venha conferir Você só encontra Na Casa Bela Em Mara Mansa É de casa É da gente Estamos conversando Com o Roberto Germano No programa Conexão RN Aqui no primeiro programa Do ano 2015 Aqui na TV União Para todo o estado Do Rio Grande do Norte Nos instantes finais Roberto Você passou por um problema Sério de saúde Que levou realmente A uma situação complicada Naquele momento Você pensou em existir Da carreira pública Como político Houve um momento De reflexão Como é que foi Aquele momento Eu acho que naquele momento Foi lá em 2001 Quando eu era prefeito A primeira vez Fruto do De muito trabalho De muito estresse A gente querendo Resolver a situação Do município A gente assumiu O município Naquele momento E com muita dificuldade Da parte administrativa E até Com muitas denúncias Da administração Que vinha E Muito desmando E a gente Se dedicava De tal maneira Que as vezes Eu chegava na prefeitura De seis horas da manhã Seis e meia Saia Meia noite Onze horas Meia noite Trabalhando Sem parar Para dar resposta Para equilibrar O município Para que as coisas Voltassem a funcionar Como deve ser E graças a Deus A gente conseguiu E eu acho que Tudo aquilo ali Fez com que Aquela carga de trabalho A gente não se alimentava Direito E naquele tempo Eu fumava E trocava O cigarro Pela alimentação Então isso Fez com que a gente Realmente tivesse Um problema de saúde Um infarto E que foi preciso Graças a Deus Segurar na nossa mão E fazer com que a gente Voltasse Mas desistir jamais Mas desistir jamais Eu acho que Isso é uma palavra Que não existe No meu vocabulário No meu dicionário Quando nós enfrentamos Uma coisa Por mais a diversidade Que tenha Nós nunca desistimos Temos que persistir E alcançar Os objetivos Que a gente quer Principalmente Em favor da população Do município De Caicó Que político Lhe inspirou Até hoje Na sua vida pública Olha Eu acho que Que a gente Por estar aqui em Caicó Nós tivemos Um político Que eu cresci Eu nasci Ali Eu nasci no sítio Parte da minha infância Foi no sítio Mas quando nós Marcado meu pai Aqui na rua Era por trás Da casa De Manoel Torres E eu Eu Cresci Menino Vendo Manoel Torres Vendo meu pai Conversar com Manoel Torres Vendo Por exemplo Quando Manoel Torres Foi prefeito A primeira vez Eu era criança Mas a gente Acompanhava E Manoel Torres Eu acho que é um exemplo Para que Todo mundo Possa seguir A ser seguido Por todos os políticos O jovem Que Que Não conheceu Manoel Torres Procure saber um pouco Da biografia de Manoel Torres Que eu acho que Foi um dos homens Mais sérios Que esse estado Não só município Mas esse estado E esse país Já teve Prefeito Roberto Germano Muito obrigado Pela entrevista Hoje especial Do nosso programa Conexão Rien Nesse primeiro sábado Primeiro sábado 2015 E começa o ano Como você espera Administrar Também diante É novo ano Mas são novas dificuldades Também É Eu acho que Enquanto não houver Um pacto federativo Que faça essa reforma Principalmente tributária E de distribuição De renda No Brasil Os municípios Vão continuar Sempre assim Não vai mudar A gente não acredita Que mude nada 2015 As perspectivas Não são tão boas A gente Vê a questão Da economia Ela Tem que Dar uma guinada Muito grande Para que Possa melhorar A situação Dos municípios Porque tudo Depende da economia Do país Então a gente Está esperando Que 2015 Seja melhor Por exemplo Com relação As chuvas Porque aí Começa a aliviar Mais as finanças Do município Porque não queira saber A dificuldade Que o município Passa No ano de seca Que aí a gente Tem que dar assistência A zona rural Do município Você vê Então a operação Carro-pipa Que vem Pelo governo federal Atende Aqui vou dar o exemplo Caicó O exército Atende com Quatro carro-pipas Distribuindo água Nós atendemos Com quatro Também Só com recursos Do município Então você vê A disparidade A mesma cor Do governo federal O município Então não tem Como fazer O recurso Do governo federal Tem recurso Para tudo Praticamente O município É limitado Mas mesmo assim Nós estamos Fazendo O que É obrigação Nossa também Que devia ser Totalmente Abastecimento do governo federal Mas que se não O governo federal Não dá cobertura total Nós temos que Chegar para aliviar A dor Do nosso irmão Que está lá no campo Precisando do abastecimento Então tudo isso É muita dificuldade Mas isso não faz com que A gente desanime não A gente vai Procura cada vez mais Fazer com que O município Possa Trabalhar em favor Da nossa população Muito obrigado Portanto Agradecer mais uma vez Prefeito de Caicó Roberto Germano Entrevista especial No primeiro programa De 2015 Boa sorte Roberto Nesse novo ano Que começa Conte sempre com a TV União Também com a nossa reportagem Para somarmos juntos Informar De trazer as informações De administração Também de Caicó E também outras matérias Que levam o nome de Caicó Para todo o estado Do Rio Grande do Norte Um grande abraço Para vocês Até o próximo sábado Aqui na TV União Com mais um programa Conexão RN Boa tarde a todos Tchau